O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, a festa de São Pedro e São Paulo, solenidade, que é no dia 29 de junho, no Brasil, já faz muito tempo que é transferida para o domingo seguinte. Celebramos hoje, portanto, os dois apóstolos que juntos são considerados, digamos assim, os maiores. Eles juntos representam todo o colégio apostólico. A festa de hoje deve nos fazer recordar que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem vindo à terra, quis nos salvar, nos reunindo como um povo. Vamos dizer assim, aquela ideia que Deus tinha já no Antigo Testamento de reunir para si um povo, no Novo Testamento ele propõe e expande a possibilidade desse povo de agregar e congregar pessoas, não apenas descendentes de Abraão, segundo a carne, mas todos aqueles que vão professar a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que Simão, que depois será chamado Pedro, proclama E vós, quem dizeis que eu sou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao proclamar que ele é o Messias, está dizendo que Jesus está cumprindo o que o Antigo Testamento prometeu. E ao proclamar que ele é o Filho do Deus vivo, já ia a fé na divindade de Jesus, Filho de Deus, da mesma natureza do Pai. Portanto, todos aqueles que professam esta mesma fé de Pedro, vão se tornar participantes do novo povo de Deus, que é a Igreja. Igreja alicerçada na mesma fé professada por Pedro. Tu és a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. Nosso Senhor está falando principalmente dessa profissão de fé que Simão Pedro acabava de fazer. E logo em seguida dá a autoridade. Te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. É uma linguagem que naqueles tempos era compreensível. Quando um Senhor saía de algum lugar, confiava um administrador dos seus bens, desde sua casa, que tinha as chaves. Poderia abrir, deixar entrar ou sair. Ou poderia também expulsar quem dentro da casa quebrasse a ordem. Portanto, Cristo, dando as chaves do reino dos céus a Pedro, dá a ele essa autoridade para dizer quem professa ou não professa a verdadeira fé e, portanto, quem pode ou não está em comunhão de fé, participando do mesmo povo de Deus, a Igreja. São Paulo apóstolo também era do povo eleito, era judeu, só que, diferente de Pedro, que era nascido em Betsaida da Galiléia, às margens do lago de Genezaré, São Paulo nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade que hoje fica no território da Turquia. Era do povo judeu da diáspora. Diáspora é quando se diz a dispersão, quando depois que Israel não se perdeu, digamos assim, a sua razão política não era mais um reino independente, se tornou escravo de outros povos, os judeus começaram a se dispersar em diversos lugares. Então, há esse fenômeno de judeus que saem da terra de Israel e vão tentar a vida em outros lugares, são chamados de judeus da diáspora, quando eles se difundem, se distribuem em outras partes. Então, São Paulo era desses judeus da diáspora, muito inteligente, formado na escola dos fariseus, odiava os cristãos no início, mas depois tem uma experiência de encontro com Jesus que vai mudar completamente o rumo de sua vida. Coloca todos os seus dons e talentos, vigor e inteligência a serviço de Deus e vai ser um grande missionário nessa região que hoje a gente compreende como Turquia, Grécia e até Roma e segundo alguns relatos, inclusive, até a Península Hispânica, Ibéria. Os dois procuraram dar testemunho de Cristo, não apenas no extremo do fim da vida derramando sangue, mas também no compromisso de todos os dias em gastar a própria vida por causa do Evangelho. Celebrar os dois juntos é como que instiga todo o povo católico a também dar testemunho de Cristo, não esperando necessariamente o derramamento de sangue, mas dar o testemunho naquele dia a dia onde a nossa fé é desafiada ou desprezada. Somos chamados, a exemplo de São Pedro e São Paulo, a fazer isso no nosso dia a dia, a começar de dentro de casa, que nem sempre é o ambiente mais favorável para a gente cultivar a fé. Certamente, muitas pessoas, para cultivar o seu compromisso de fé, precisa quase que ser inimigo dos próprios parentes. conheço muitas realidades em Laranjeiras e em outros lugares além dessas fronteiras. Também hoje é o dia da gente lembrar da unidade eclesial. Cristo quis fundar a igreja, o seu povo, eclesia. Hoje a gente fala igreja, imagina a construção, com torre, com sino, com altar. Mas a eclesia do grego significa literalmente a convocação, a reunião, a assembleia dos que creem, dos que têm a mesma fé, dos que obedecem aos mesmos mandamentos, dos que se alimentam da mesma graça recebida pelos mesmos sacramentos, dos que são guiados pelos mesmos pastores que Cristo colocou à frente desse povo, tendo Pedro como referência, como ponto de unidade, como chefe. A igreja, então, aparece como uma comunidade que tem fundamento e origem na fé dos apóstolos. É por isso que a igreja é chamada de apostólica. A gente diz que a igreja, que a gente crê na igreja, una, santa, católica e apostólica. Una, porque um só é o nosso Deus e Salvador. Um só deu a vida por todos. Não tem razão de que os que creem em Jesus Cristo vivam divididos, cada um achando que está com a verdade. Não tem razão. A igreja é santa, porque a única vida da igreja é a graça. O pecado não é a vida da igreja. O pecado é no corpo da igreja o que a doença é para o nosso corpo. Então, por favor, cuidado com essa história de continuar dizendo que a igreja é santa e pecadora. Não, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. A vida da igreja é a graça de Deus, não é o pecado. Apesar dos membros da igreja cometerem pecados, isso aparece no corpo da igreja como uma doença, como uma negação da vida, como uma negação da saúde que nosso Senhor, pela sua graça da igreja. Una, santa, católica. Essa palavra significa, ao pé da letra, universal ou total, conforme a totalidade. No meio deste povo estão todos os meios através dos quais nosso Senhor desejou que o seu povo redimido fosse reconhecido. Então, a igreja é católica, porque tem todos os meios de salvação. A igreja é católica, porque tem a missão de anunciar essa salvação em todos os cantos da terra. Tem a missão de reunir como um só rebanho, sob um só pastor, todas as nações e línguas e culturas diferentes. E a igreja é apostólica, porque tem origem na fé dos apóstolos e acontece na igreja a realidade da sucessão apostólica. O poder recebido do nosso Senhor, transmitido pela imposição das mãos dos apóstolos a outros homens, foi transmitido da mesma forma a outros, que foi transmitido a outros, foi transmitido a outros. Ou seja, a nossa igreja tem um ligame histórico, direto com os apóstolos e com nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse ser apostólico da igreja, o bispo de Roma exerce dentro da igreja a mesma missão de Pedro, de ensinar, de governar, de santificar, de testemunhar a fé, de guardar a fé do rebanho, apacentar as ovelhas, ser o primeiro a ensinar e dar testemunho. É missão de Pedro conservar a fé recebida. É dia de a gente rezar pelo Papa. Eu sei que muita gente o critica por conta de opiniões que ele emite. Agora é bom lembrar, naquelas opiniões, naquelas questões que são opináveis, eu não tenho que seguir o Papa ao pé da letra. Se o Papa demonstra, por exemplo, uma visão política que não é a que eu concordo, eu não tenho que necessariamente seguir o Papa e não estarei sendo desobediente, nem estarei o desprezando. Se o Papa emite uma opinião em qualquer assunto que não seja da fé da igreja, ele pode, de fato, se equivocar a depender do tipo de assessoria que tem. E parece que, infelizmente, nos últimos tempos, muitos assessores dele têm pisado na bola, infelizmente. Mas em matéria de fé e de moral, o Papa tem a obrigação de conservar a verdade e de ensinar a verdade. Qualquer coisa que seja fora disso, ele pode emitir uma opinião que eu posso levar a sério ou não, que eu posso obedecer ou não, que eu posso seguir ou não. Na igreja católica, a obediência tem critérios. Não é uma obediência do tipo cego, que alguém diz, lambe esse chão e você tem que lamber. Não, é imoral. Eu não posso fazer algo que vá atentar contra a minha vida, contra a minha saúde. Na obediência, não pode-se dar uma ordem que seja imoral. Não pode-se dar uma ordem que coloque em risco a vida da própria pessoa e a dos outros. Não pode-se dar qualquer tipo de ordem que vá contra a própria fé. Nós temos critérios. Obediência é ob-audire, através do ouvir. Eu ouço a ordem. A minha inteligência conclui que aquilo é verdade e a minha vontade deseja e põe-se em cumprimento. Se a ordem que foi dada, a minha inteligência, primeiro, continua em dúvida, eu não preciso obedecer de imediato. Eu preciso primeiro tirar todas as dúvidas de forma que tenha conhecimento que aquela ordem é verdadeira, é boa, é justa, é conveniente. Se eu não submeto qualquer dito ou qualquer ordem ou qualquer orientação a esses critérios, eu cometo o pecado de agir de uma forma fanática, de uma forma que absolutiza o meio e não o fim. Absolutiza, digamos assim, uma autoridade que acaba sendo não mais autoridade, serviço, a verdade e ao bem, mas se trata de um abuso de poder. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que entre nós não deve haver abuso de poder, autoridade e serviço. e servindo a verdade, ao bem, à justiça, todos haverão de colher os bons frutos de uma autoridade exercida dessa forma. Eu sei, repito, muita gente se assusta com o que o Papa disse. Eu me lembro, por exemplo, quando o Papa disse que os pastores têm que ter cheiro de ovelhas. Aí alguns colegas ficavam perguntando as suas ovelhas cheiram a quê? A boticário, natura ou avon? Brincadeirinha, né? Mas eu entendi muito bem o que significava. Bom, eu já sou padre há quase 24 anos, 23 e meio, para ser mais exato. A única casa onde eu morei foi a casa que o povo ofereceu para que eu morasse. Então, eu sempre estive no meio do povo. Então, aquilo que o Papa disse não me afetou. Não me afetou porque eu não deixava as comunidades sem assistência. Nunca deixei. A não ser que a saúde impeça. Mas, do contrário, a gente faz o possível. Então, aquilo não me afetou. Quando o Papa disse, por exemplo, que carro de padre tem que ser sóbrio, simples e popular, aquilo também nunca me afetou. Eu nunca adquiri para a paróquia onde eu estou, carro de última geração, de, sei lá, de duzentos mil, cento e tantos mil. Não. O mais simples e sóbrio porque eu sempre dizia o povo não tem que ter medo nem receio de se aproximar de mim. Eu me lembro uma certa vez que um bispo fez visita pastoral na paróquia de Maruinho onde eu estava. Era o meu quarto ano de padre. E ele tinha adquirido um carro fazia pouco tempo que era bem maior do que o que eu usava na paróquia. Eu usava um Fiatzinho branco, Fiat Uno. Na hora de sair para os povoados ele parou, olhou para o carro dele e olhou para o carro da paróquia e disse vamos no seu ou vamos no meu? Ele disse, excelência, o povo aqui está preparado para uma visita pastoral, não para um escândalo pastoral. Então vamos no meu? E ele teve que entrar no Fiatzinho, pé rapado e a gente teve que ir. Então, quando o Papa falou que carro de padre veio ser assim, não me afetou porque eu já estou dizendo aquilo. quando o Papa diz que a igreja deve ser sinodal, não é que a gente agora vai fazer um parlamento onde vai decidir se a gente acredita ou não que Jesus está na Eucaristia, não é isso não. Ele não deu uma ordem para dizer mas vamos agora decidir. Eu já ia dizer uma palavra dura mas tem crianças aqui e agora? O Papa não mandou a gente decidir qual mandamento a gente vai relativizar. Não é isso não. Sinodalidade é a gente se juntar, perceber os desafios da realidade e escolher os melhores meios de anunciar Jesus naquelas realidades. Eu sempre entendi sinodalidade desse jeito. É por isso que a gente sempre faz aquelas reuniões que muitos de vocês já participaram inclusive com os coordenadores, com os representantes de grupos, comunidades, irmandades, o que for para que a gente organize o que a gente vai fazer, como a gente vai evangelizar o povo. Para mim sinodalidade é isso. Então não diz nada de estranho. Quando o Papa diz, por exemplo, pessoas que já foram casadas, se separaram e agora estão vivendo juntas, acolher. O Papa não está dizendo para a gente dizer para elas que elas estão certas e que aquilo é o caminho de santidade. Não. Ele está pedindo para a gente ser compreensivo, acolher, escutar as histórias de cada um, orientar para que tenha outros meios daquela pessoa, já que não tem como uma separação de corpos, pelo menos haja aquele empenho sincero pelo bem, pela lealdade, pela educação dos filhos. Eu tenho feito isso a vida toda, poxa. Então para mim não está ensinando nada de extraordinário. Quando o Papa diz às pessoas que têm tendência homossexual, você deve acolher, você deve ouvir, você deve orientar, ele não está falando nada diferente do que a igreja sempre falou. Claro que eu não vou equiparar a união de homem com a mulher com a mulher com o casamento, que é coisas distintas. Já falei disso aqui na outra semana. São coisas distintas. Mas se a pessoa demonstra aquela tendência e nos procura, nós devemos, com a luz do Evangelho, ajudar a pessoa, iluminar a vida dela e depois deixá-lo à sua liberdade, vamos dizer assim. Mas a liberdade precisa ser bem instruída. se não houver uma boa instrução, se a pessoa não conhece Jesus, a pessoa vai escolher algo diferente de Jesus. Agora, quando a gente apresenta o Cristo como Cristo realmente é, certamente algo pode iluminar, aquela pessoa pode ser chamada a uma virtude que talvez ela nunca tenha se tocado ao longo da vida. Eu sei porque eu já acompanhei pessoas com esse tipo de tendência, até hoje também um ou outro ainda procura. e tem alguns que ouvindo o que a gente falou, acreditaram realmente em Jesus Cristo e estão procurando viver a virtude. Naquilo que é opinável, eu posso dizer, não, o Papa está mal assessorado, eu não vou por aí, não. Mas aquilo que é o depósito de fé, ele é o primeiro a ter a obrigação de nos anunciar a verdade e nos conduzir na verdade. Rezemos pelo Papa, o que não é uma missão fácil, eu não queria estar na pele dele. Rezemos. Eu não queria estar na pele dele, não. Por quê? Como eu já disse aqui, e por favor, não me levem a mal. Ter que suportar o peso de laranjeira já é tamanho. Imagine ter que suportar o peso do mundo todo. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? Se ele não cultivar uma vida de oração e uma grande amizade com Deus, ele não suporta, ele sucumbe. Rezemos pelo Papa. Então, é dia do Papa, se vocês não sabem. Rezemos por ele e manifestemos também para com ele a nossa generosidade. Vocês já devem ter ouvido falar em várias ocasiões que quando acontece alguma necessidade ou alguma desgraça no mundo, a Santa Sé mandou uma ajuda. Como é que a Santa Sé manda essa ajuda? De acordo com como nós ajudamos. A coleta da missa de hoje, por exemplo, não fica na paróquia. é óbolo de São Pedro. É uma forma de todos os católicos, todo o rebanho no mundo inteiro, auxiliar o pastor para que ele venha em socorro de onde houver maior necessidade. Seja generoso no dia de hoje. E, mais ainda, se não tem nenhum recurso, ponha o joelho no chão, reze pelo Papa para que ele seja fiel à missão como deve ser um Papa fiel. Não como você acha que é melhor assim ou que é melhor assado, seja para a direita ou para a esquerda. O seu ponto de vista, às vezes, não vai fazer muita diferença diante do grande desafio que anuncia Jesus. Só peça que Deus conduza o Santo Padre naquela missão como um Papa sucessor de Pedro deve fazer. O resto deixa com Deus. Deus é mais sábio e mais criativo do que todos nós juntos. E ele sabe, certamente, como dar as melhores inspirações e fazer com que os acontecimentos decorram segundo a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.